Quando você começa a fazer o que está sendo feito com muita desenvoltura no Brasil, que é judicializar a política e politizar o judicial, as coisas desandam. Isso aí acaba com a democracia. Quando você tem a política judicializada e o judicial politizado, é uma inversão de papel altamente danosa e sempre dá em regimes autoritários, em truculência.